Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Voyage 1.08 válvulas flex Veículo do ano de 2009 Com para-choques na cor Aero 14 com perfil do pneu 17570 Pneuzinho em bom estado Carro muito bem conservado Possui manual de chave reserva Vou mostrar pra vocês a parte interna Banco do motorista com ajuste de altura Veículo com 53 mil km rodados Câmbio de 5 velocidades Mais a ré Apesar de ser a versão básica do Voyage É o veículo ideal pra você que tá buscando economia Ele oferece uma excelente relação com os benefícios Veículo ideal pro dia a dia É econômico Os bancos traseiros possuem dois impostos de cabeça Outro ponto forte do Voyage é o porta-malas Que é bem espaçoso, bem amplo E pessoal, esse veículo vocês vão negociar diretamente com o proprietário pelo nosso serviço direct A loja faz financiamento A loja faz financiamentos, aceita veículos na troca Porém a negociação do veículo é feita totalmente através do proprietário do nosso serviço direct É isso aí, envia sua proposta A gente fica aqui na rua Carina Florencia, número 410 Nosso telefone é 019-3243-6665 E nosso site é o www.vocedecarro.com Essa é classificar os com o nosso serviço inovador direct Negociando veículos e fazendo amigos Vem pra loja Vem